CEDEGO, CACHORRONO NUBERO 2021 Aqui o CEDEGO, Coral de Caraúba Tá vendo aí, ela anda falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a boca ela tá indo tocando Sou desse jeito e sem coração Quando ela passa eu dou atenção Então manda logo a localização Hoje me vai levar no meu chão Mas ela passa, fica, fica, fica comigo Sou seu esquema preferido Seu seu esquema preferido Quando ela passa, fica, 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 fica Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Emanuel Cedez, destruindo a concorrência Tá vendo aí, ela anda falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a boca ela tá indo tocando Sou desse jeito e sem coração Quando ela passa eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje me vai levar no meu chão Seu seu esquema preferido Também vai levar no meu chão Sou o sistema preferido, sou o sistema preferido Mas ela roda assim, a mulher só fica comigo Sou o sistema preferido, sou o sistema preferido Ela que tem as palavras de amiga só fica comigo Sou o sistema preferido, sou o sistema preferido Sou o sistema preferido Por onde andas que não quer mais viver? Em todos os lugares pego por você Me acompanho onde quer que vá Minha saudade vai me procurar O chama, o chama, o chama O chama, o chama, o chama Emanuel C10 Destruindo a concorrência Com o chama, o chama, o chama, o chama, o chama O chama, o chama, o chama, o chama O chama, o chama, o chama Música 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 Emanuel C10 Música 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 Mulher de raiz sujeira, tem a pena de mim Emanuel C. 10, destruindo a poupa É por causa dessa mulher Se hoje eu tô bebendo, porque ela não me quer Faça as dores, racão, bebendo de barro em barro Só paro de beber, se um dia ela voltar Mulher de raiz sujeira, não faz mais assim Mulher de raiz sujeira, tem a pena de mim Cachorrão do Vega 2021, CD novo A vida pode passar, mas meu amor não morre A vida pode passar É grande o meu pena Não posso mais chorar, você não me socorre A vida pode passar, mas meu amor não morre É grande o meu pena Não posso mais chorar, você não me socorre Meu amor, peça pra que eu fique Deus, eu juro, eu juro, vou ficar Sem você eu morro logo Se teu amor e minha voz No oceano de penar Vou morrer sem despedida Emanuel C. 10 Meu amor, peça pra que eu fique Deus, eu juro, eu juro, vou ficar Sem você eu morro logo Se teu amor e minha voz No oceano de penar Vou morrer sem despedida Vou viver sem ter a vida Se você me abandonar A vida pode passar A vida pode passar, mas meu amor não morre É grande o meu pena Não posso mais chorar, você não me socorre Alô, galera Aqui é cachorrão do Goega E Marquinhos ele show Quantas vezes eu sonhei e fiz projeto De construir uma vida de casal Mas meu sonho de carinho e afeto Foi só um sonho, não chegou a ser real Ela deixou um bilhete sob a mesa Me dizendo Nosso amor chegou ao fim Dizia ainda Me desculpe a franqueza Essa vida Não é vida para mim Meu castelo feito de sonhos e branco Seu desprezo jogou tudo pelo chão Esperança Transformado em desenganco Alegria Alegria Transformada em desenganco Transformada em desenganco É muito triste a gente Seu desculpe a franqueza E dar amor para o mundo Pensa receber gratidão Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração Ei, cachorrão do Wega Cachorrão do Wega E Marquinhos se deixou Emanuel C.D.S. Cadê o meu amor? Sereno, carinha O teatro me trouxe Me recorda as marinhas E eu te amava E eu te amava Todo meu coração Mas Maria me deixou Hoje na solidão E eu te amava E o meu violão Primeira corda de fim A segunda palavra A terceira pergunta Onde é Ana Maria? Oh, oh, oh E o meu violão, a primeira corda dizia Na segunda falava, na terceira perguntava Onde anda a armarinha E o meu violão, a primeira corda dizia Não me dame embora, sou seu amante Eu sou seu homem, meu amor Você vai comigo, por bem ou por mal Pega esses cabras, quebra o que mal Eu vejo o bicho, mas levo por você Sou eu que trabalho, tá com sua bebida A roupa lavada e sua comida Por isso eu falo e tenho o direito De ter você foi a safada pra mim Por isso eu falo e tenho o direito De ter você foi a safada pra mim Você é cachorro, ué Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, venho lhe buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Pega esses cabras, quebra o meu pau Eu vejo o bicho, mas levo por você Sou eu que trabalho, tá com sua bebida A roupa lavada e sua comida Por isso eu falo e tenho o direito De ter você foi a safada pra mim Por isso eu falo e tenho o direito De ter você foi a safada pra mim Eu vejo a safada pra mim Pachorrão no bairro, em Marquinhos te deixou Outro que beijei, corpo que abracei, olho que fazer sonhar São coisas que eu não posso fazer, nem pretendo abandonar Duras que eu fiz, tudo eu consegui, hoje mandou a você Já se acabou, o mundo levou, você sabe que é do que Já se acabou, o mundo levou, você sabe que é do que A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar Emanuel C.T.S. 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 C.T.S. Emanuel C.T.S. Escuta aqui, benzinho, a sua passão Escrevi com amas, pura emoção Em um dia, amor, eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados, só eu e você Com muita ternura, quero ir a você Esquecer meu mundo e sonhar Num beijo gostoso que a carícia dá Olha nos seus olhos e me confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados, só eu e você Com muita ternura, quero ir a você Esquecer meu mundo e sonhar Um beijo gostoso que a carícia dá Olha nos seus olhos e me confessar Você é tudo aquilo que sonhei Me sonhei Me sonhei Me sonhei Me sonhei Tachorrão do Mueca 2021, menino Alô, Bartogaleno Alô, Bartozinho Essa aqui é pra beber e chorar Emanuel C10 Você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Tua ausência maltrata demais Minha vida em tudo O que eu quero no mundo é a pena Viver com você Mas você se foi Tchum, tchum, tchum Sem nada me dizer Tchum, tchum, tchum Sendo esquecida assim Tchum, tchum, tchum Eu vivo a sofrer Tchum, tchum, tchum Volte logo, pois o amanhã Deve ser mundo tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã Deve ser mundo tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Tchum, tchum, tchum Patinho você deixou Tchum, tchum, tchum O que você se foi Tchum, tchum Sem nada me dizer Tchum, tchum, tchum Sendo esquecida assim Tchum, tchum, tchum Eu vivo a sofrer Tchum, tchum, tchum Volte logo, pois o amanhã Deve ser mundo tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã Deve ser mundo tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã Deve ser mundo tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã Deve ser mundo tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Não pode morrer Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Marquinhos Marquinhos Cê deixou Emanuel Cedês Passou da conta Agora cheio Está escuta em meu olhar Sentimento quando acaba Corazão desalvejou Da vontade de chorar O beijo não é mais um beijo Fazer amor não dá pra ser Já não me sinto em seu abraço Já não sei o que é que eu faço O assalto aqui você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra ela Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor o que Vai amanhecer Vai amanhecer Se você já não me quer mais Em sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Seus caminhos já não tem outra saída Eu vou lembrar você Composição do meu amigo Batatinha E não me marquinhos Cê deixou O moral de cagaúma Cachorro no pé E não adianta E não adianta E não adianta Emanuel C10 Sei que eu não vou lhe perdoar O que você fez comigo O que você fez comigo não tem bem não Você pagoou demais O meu coração Tudo nessa vida passa Tudo passará O destino é cruel E vai me mostrar Outra pessoa Em seu lugar Em minha vida Tudo nessa vida passa Tudo passará O destino é cruel O destino é cruel E vai me mostrar Outra pessoa Em seu lugar Em minha vida Em minha vida Lá está Aqui um cê deixou O moral de cagaúma Alô meu primo de Acabão Alô Marcinho da Correia Casa Show E sempre quando eu fui embora Eu me nunca vou ver Esse cara que sabe fazer sofrer Deixe-me roubar E te escute o que eu digo O amor que eu te dei Outro não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra brincar comigo Na hora de preparar Não vai brincar, não Desculpa que ele é só me lutar Que não pensa pouco como você queria Aí vai perceber que só me lutar E deixar sua mão depois de ver cantar E realiza sua fantasia Na hora de me abarcar Não é minha razão Desculpa que ele é só ilusão Que não pensa pouco como você queria Aí vai perceber que não ouve conta errada E deixar na mão de policiais E realiza sua fantasia Emanuel C.D.S. Destruindo a correcência Emanuel C.D.S. Destruindo a correcência Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir que eu tenho pra ficar comigo Na hora de quebrar a cara, eu não me dá razão Diz que ele é só ilusão Você não fez amor como você queria Aí vai perceber que sobe com a cara E deixar na mão depois de te transar E realiza sua fantasia Na hora de quebrar a cara, eu não me dá razão Diz que ele é só ilusão Você não fez amor como você queria Aí vai perceber que sobe com a cara E deixar na mão depois de te transar E realiza sua fantasia E aí vai perceber que sobe com a cara E aí 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Pelo anjo verão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns